Morreu hoje, aos 70 anos, o cantor Gerri Adriani. Ele enfrentava um câncer e estava internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor sofreu também recentemente uma trombose em uma das pernas. Ainda não há informações sobre velório e enterro. Ícone da jovem guarda, Jair Alves de Souza nasceu em 29 de janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. Adotou o nome artístico de Gerri Adriani quando começou sua carreira como cantor em 1964. Em 2014, Gerri Adriani completou 50 anos de carreira. Ele seguia em turnê pelo Brasil. Mais informações sobre essa perda para a música brasileira você vê ao longo da nossa programação.